Chama! Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Dá mais uma semana que eu tô limpo de você E te olhar nos seus stories, não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e gonjinha sem roube Fazer um love, um love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei E aí E aí Amém.